Fala galera, e aí? Tudo na paz? Eu quero dar uma dica aqui super importante para vocês, mas que na obra, na construção, muita gente ignora, tá bom? Olha só aquilo dali, o que eu estou fazendo? Eu estou, pessoal, fazendo aqui um processo de cura, tá bom? Um tratamento aqui das minhas madeiras. Veja só aqui, quantas madeiras aqui eu ainda tenho, tá? Quantas tábuas, na verdade, aqui, tá? Quantas eu tenho em elas aqui, eu acredito que a Luana deve ter passado aqui alguma demão, mas eu estou aproveitando o meu horário aqui de descanso aqui, fazendo um serviço aqui mais simples, mais tranquilo, e aí eu estou passando nessas aqui, que ainda estão cruas. O que é isso daqui, pessoal? Isso daqui é óleo, tá bom? Isso aqui é aquele óleo que a gente coloca ali nos carros, nas motos, tá? Então, eu vou ali, né, numa oficina e compro isso daqui. Na verdade, isso aqui eu ganhei, tá, pessoal? Está ali um galão ali, então ganhei alguns galões aí, e eu estou aproveitando e passando esse óleo queimado aqui na tábua. Mas se você tiver aí o seu carro, a sua moto, quando você for fazer a troca de óleo, né, você, você pede aí o seu óleo aí e vai guardando. E aí, num determinado momento, você usa aí as suas tábuas. E olha só, a cor que vai ficando aqui, bonito, né, dá até uma realçada. Mas isso daqui, pessoal, não é para deixar a tábua bonita, não. Porque no final de tudo, essas tábuas aqui, acabam virando lixo aí na nossa obra, né? Mas a aplicação desse óleo aqui é para aumentar aí, pessoal, a vida útil, tá, dessas tábuas. Para que elas não venham aí entortar com tanta facilidade aí com o efeito do sol, tá? E também, ela ajuda na hora aí de você for desformar, tá bom? Ela não vai ficar grudando assim no concreto, tá, no pilar ou na viga. Então, vai desformar com a maior facilidade. Outra coisa também, outro benefício aqui de você passar um óleo queimado aí nas tábuas, é que a tábua, ela também não vai puxar tanto a água do concreto, tá? Mantendo aí, então, o concreto mais firme, mais resistente. Então, a tábua aí, com esse processo, com esse óleo, ela não vai reter aí aquele líquido, aquela água do concreto. Fica muito bom, tá vendo aí, ó? Muito legal e vai conservar bastante aí as suas tábuas. Vamos fazer isso daí porque a tábua realmente aí tá muito cara. Paguei cerca de 30, 35 reais em algumas aqui na tábua de 30 centímetros e foram muitas, tá? Tem um de 30, de 15, de 20 e eu tô fazendo essa cura aqui nessas tábuas. Fica aí a dica. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Me fala aí se você também faz esse tipo de tratamento aí nas tábuas aí na sua obra. E se não é inscrito, se inscreva. Valeu! Tchau! 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 Tchau!